E bora começar mais um vlog hoje. Hoje é véspera do meu aniversário, já estou aqui com uma partezinha dos preparativos. Vou fazer umas fotos bem diferentes do que eu tô acostumada a fazer em dia de aniversário e eu quero levar vocês pra acompanhar esse dia comigo. Vamos lá? Uma etapa check, os balões estão aqui. Eu tentei gravar pra vocês na rua, mas eu tenho medo de ficar com o celular, então eu resolvi já deixar no carro. Agora eu estou indo buscar uma pessoa especial que vai me ajudar com as fotos hoje. Era não ter um minuto de paz. Eu parei o carro cinco minutos pra pegar os balões e ó, deu nem tempo. Ó gente, a minha ajudante especial aqui já chegou xingando. Fotógrafa. É que meu carro é muito pequeno, ela ir no carro. Aqui no estúdio, estava aqui trotando o meu lookinho, ó, tirei meu lookinho de Brasil Core. A Iaca tá ajustando. Inclusive, gente, sei que vocês vão perguntar de onde é meu cropped, ganhei dela. Ele é lindo, atrás ele é... Ai, deixa eu ver se consigo filmar desse lado. É, depois ela mostra pra vocês, tá? Que eu vou ficar pronta, tá? Aí ela mostra. Vou trocar também esse acessório. E já era. Sim. Fotos finalizados. Agora já estou aqui com a minha outra carona. A gente parou o carro na mesma rua pra irmos com o carro só, porque hoje é dia de jogo do Brasil ainda, galera. Então, bora assistir o joguinho. Eu vou mostrar um pouco pra vocês lá também. Chegamos aqui no Balena. Vai ser difícil de escutar. Foi muitas emoções na hora do gol, que eu não consegui gravar, mas deu super certo. A Andressa quase ganhou o golão, né? Por um gol. Eu precisava de mais um e mais um. Agora a gente vai o quê? Playá. E dona Carolina? Olá, baiá. Cerveja, cerveja, cerveja. Eu bem vi o vídeo dela lá pulando e gritando cerveja. Bora, bora pro play. Já cheguei em casa, tomei banho, tive que lavar o cabelo, porque amanhã eu vou trabalhar bem cedinho. Botei um pijama aqui, vou editar o vídeo de hoje e dormir. Já são quase 11h20 da noite e amanhã eu tenho que estar bem cedinho. Bom dia. Alguém acordou mais velha. Gente, eu literalmente acabei de levantar. Eu ia começar a arrumar o cabelo, estava lavando o rosto. Tô com a enderfone aqui de casa. São exatamente 8 horas da manhã. E eu já imagino quem tenha mandado uma cesta pra mim. Eles falaram que é uma cesta. Vamos ver se eu acerto. Gente, eu não vou aparecer chorando já logo cedo, né? Vou mostrar pra vocês. Que lindo, gente, que eu ganhei uma cesta com frutas. Aí tem um balão. Eu vou abrir aqui. E tem mais coisas aqui dentro. Olha que coisa mais linda. E o Vale Spa. Gente, eu imagino muito de quem seja. Vou ver se eu acerto. Sabia? Gente, esse é o lado bom. Ai, não sei falar. Gente, olha que carinha. Eu da equipe Lourdes comigo. Essas meninas são incríveis, cara. Não aguento. Pri, muito obrigada. Me fazendo chorar logo cedo. Mas eu amei. Mas eu amei. Não tinha uma maneira melhor de começar meu dia hoje. Ainda ganhei o quê? Um roupão personalizado. Maravilhoso. E um Vale Spa. Amo. Já estou aqui maquiada. Acabei de passar um fixador. Porque eu ainda vou trabalhar, né? Para a minha maquiagem durar. Depois de lá eu vou almoçar com as meninas. Tantinha, vim mostrar para vocês o meu lookinho do dia. Eu gravei um get to wear, gente, lá no TikTok. Vou até deixar o link aqui na descrição do vídeo. A programação era usar outro look. Mas está serenando e frio. Então não rolou. Aí eu coloquei essa camisa. É uma camisa de um conjunto da Shein. Ela vem com uma calça linda. Um shortinho de cor marrom. E papete. É certo usar papete com chuva? Não, mas não tem outra escolha. Ah, eu coloquei essa bolsa da Guttman também. Para ficar bem no molde. E aí? Gostaram? Hoje o dia é de provador na Lully. Já estou aqui com a luz. Aqui embaixo com as malas de calçado. Para gravar um provador para vocês. E vou tentar mostrar um pouquinho lá como é também. Já estou aqui. Dona Lauane. Pode aparecer aqui. A Lau que me auxilia aqui nos provadores da loja. Nosso cantinho de gravação. E os looks ficam aqui na arara. Separadinhos ali já. Para eu poder colocar. Eu falei para vocês que o nosso provador estava incrível, né? Olha essa combinação que linda que nós montamos agora. Com esse modelo de calça que chegou aqui na loja. Jeans e brilho. Está super em alta. Já falei isso para vocês. Cropped com esse tipo de volume também. Fica lindo. Esse detalhe das costas dentro. O mostro de hoje. Vamos ser com essas maravilhosas. As aniversariantes do mês. Como cada uma vai comemorar de um jeito, né? A gente resolveu comemorar sim. Vamos almoçar num restaurante que chama Bongo. Ali para trás fica os restaurantes mais conhecidos. E aqui as meninas que indicaram. Hã? Quando a gente está em casa, a gente está comendo. Olha, gente. O nosso pratinho. Foi esse bichelão aqui. Empanado com queijo zero lactose da Yanka também. Eu copiei ela no caso hoje. Meu picadinho. Olha, gente. Eu quero desse picadinho. Perfeito. Já saí lá do restaurante com outra companhia agora. Ó, um gozão. A gente veio dar uma volta no shopping. E eu vim na Arezzo para ver os descontos de Black Friday que está rolando por aqui. Olha que lindo esse modelo. Eu gostei muito. Vou levar para gravar nos provadores. Nossa, esse é bonito. Gostou? Você gostou mais dessa? Vou descer desse aqui. Gostei mais dessa do pé. Ah, sacola já. Hã? Compra, compra, compra. É o meu aniversário. Mostra aí de quanto era e por quanto estava. Tudo bem? Fiz uma olhinha ainda. R$ 429,00 por R$ 2,99,00. Vai. Ah, achei que está fumando as compras não. Não, está fumando você. Só fumando as duas iguais? É. O barbicórnio é muito bonito. E o que está sendo rosto? Mas acho que eu vou levar ao invés de levar preta. Como eu tenho pela pretinha usada, acho que eu vou levar só essa boiada. Vamos aí. Essa aí é meio de luteinha. Loura. Não é feio, é estilo, é saio. Não parece. Loutou? Claro. Diferente. O diferente é a brincadeira, para não falar que é feio, né? Diferente. Diferente. Bom, hoje a gente já veio aqui na Renner, para comprar. Para combinar com a minha pota rede, porque eu sou assim, porque hoje tem seguro pronto. Na loja, no shopping, eu já uso a pota rede. Gostou? Gostei. R$ 179,00 do Alí. Gosto. Eu gosto do shopping de... Adorado, adorado ali, ó. Que lindo. Ah, achei que era essa almofada aqui. Não, mas aqui, ó. Bonito, né? Ai, que linda, meu. Última pausa no shopping, para tomar um café, paramos aqui na Casa Balduco. As comprinhas de aniversário. Será que tem alguém feliz do quê? Hum. É muito bom fazer aniversário, porque eu entro na loja e falo, ah, eu quero comprar. E ele fala, tá bom, amiga. É, né? Se não fosse aniversário, ele ia falar, ai, amor, não precisa. É, que é a disputa aí que precisa. É, né? Se é meu aniversário, nem nem meu aniversário eu posso comprar. Meu aniversário eu posso comprar tudo o que eu quiser. Tomar um cappuccino e o Tadeu vai tomar, vai comer o quê? Chocotone com chocolate. Que delícia, hein? Olha, dia lindo. Tá bem escurando mesmo, hein? Pra combinar comigo. Olha, tá linda, hein? Gente, aproveitei a Black Friday, ó. Eu aproveitei duas coisas. Eu juntei o último agradável hoje. A Black Friday com o meu aniversário. Nossa, é verdade. Meu tempo, eu comprei muita coisa barata, né? Pelo preço de uma coisa. E comprei coisas que eu nem precisava, porque tava barata. A gente falou, eu sou uma péssima youtuber, cara. Eu só lembro de gravar depois que eu estou pronta. É que é muitos canais pra gravar. Eu tenho que gravar aqui, gravar no Instagram, gravar no TikTok. Aí eu acabo esquecendo. Gravei Get Ready no TikTok. Vou deixar o link pra vocês também aqui embaixo. E partiu o jantar agora. gota, né? Parabéns pra você. Essa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Tudo! É! É Pique! É Pique! 3, 1 Estão pedindo que o papai se realiza falando que vem da compreensão do carro Tá de vez pra mamarada que vem em Maldívia Nossa, calma aí, eu vou fazer de novo Por que você não viu o cara? Falou assim, chute-chan-chan Bom, o primeiro pedaço do hoje, né É uma pessoa muito especial aí que me ajuda demais, que faz muita diferença pra mim É Já que a minha mãe não tá aqui ele ganhou, gente Eu finalizo o dia de hoje Já cheguei em casa, tomei um banho lavei o cabelo Estou aqui, ó, do lado dos presentes O dia de hoje foi muito incrível, foi maravilhoso estar com as pessoas que eu gosto Faltaram algumas pessoas no restaurante Mas foi perfeito Espero que vocês tenham gostado de acompanhar pertinho um pouquinho desse dia tão especial pra mim Porque eu amo fazer aniversário E vou trazer pra vocês o vídeo agora das comprinhas e dos presentes que eu ganhei aqui hoje Se ainda não é inscrito no canal Aproveita pra se inscrever e deixa também seu like Vou deixar os links aqui embaixo pra vocês dos get ready que eu gravei hoje e me siga também nas redes sociais vizinha Beijo, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau